Como Abraão acreditou Eu vou prosperar, vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do Rei A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será será do Rei Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Ou pra onde ele quiser Vou manifestar Vou manifestar A minha fé A minha casa Será uma benção O meu trabalho Será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do Rei E toda vida que eu ganhar Será do Rei Marinok Verdade 5000 Son 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 Amém.